E aí Ele morreu. Era o fi, homem. Era o fi. Tô ligado. Tô ligado. Deixa eu botar aqui no engate raro. Quanto metal há mais ou menos aqui? Ih, tem uma pedra de metal lá. A gente conseguiu mais de 2 mil metal bruto. Ih, eu tô subida. Eu tô morrendo de frio, acho. Liga a tocha, liga a tocha. Eu tô muito inclinado mesmo aqui. Faz aqui, ó. Faz aqui, Thiago. Aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Faz aqui dentro. Ah, tu fez fundação. Achei que tinha feito plataforma. Também fiz. Também fiz. É. É um... 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 Só recuperar a vida aqui porque eu tô ficando escondido. De boa, de boa. De boa, de boa. A gente tá só constreindo aqui. Tá só constreindo aqui. Vocês estão já escondendo aqui. Fulmo no ambiente. Ei. Tico em cima. Deixa eu tirar a 3 mercador. Deixa eu botar, deixa eu botar. Oh, as dificuldades do jogo, vocês não aumentaram não né? Não, não. Joguei mais um no chão. Deixa o convite sair da frente. O jogo tá praticamente todo padrão. O que a gente mudou foi só a velocidade pra nascer filhote. Ficou no velhinho. Eu vou pegar um ankylo aqui rapidinho, tem uma pedra ali. Ei, quebrou alguma coisa. Eu arranquei um negócio. Pra bater o L.T.? Não. O R. Botou? Botou. Botem, botem. Ih, acabou. Ih, acabou. Eu pesquiso que é plataforma e não fundação. Tá bom, hein? Tá bom. Acho que nem precisava construir paredes. É isso aí. É isso aí. Dá pra gente botar baú também. Guardar as coisas. Deixar o outro naquele aqui. Guardar aqui. Ué? Se eu bati na pedra no metal não deu metal porra. Não, essa pedra ali não é de metal não. Não, era uma pedra preta. Dourada, com metal de dourada. Não, não. Ah, então era. Ah, então era. Não, eu bati e não deu porra nenhuma. Ô, o metal ali dentro dele. Vinte e quatro. Só isso? Pô, vai ficar uns quatrocentos. Não, não. Isso aí só se faz com o multiplicador. Você bate na picareta, ele te dá uns dez. Você bate com o bicho, ele te dá vinte e quatro. Porra, tô muito doido. Não tá querendo botar a parede aqui, não sei porquê. Deixa essa frente aí sim, pra gente guardar ali. Os cara foi ultra errado. Ficou na ladeira então. Pega só dois K de metal. Ai, dá muito pouco metal só. Uhum, uhum. Quero botar os multiplicador, aí faço mais. Vim aqui uma vez e não precisava voltar nunca mais. Com o multiplicador, dá pra você bater em uma pedra dessa e pegar dez mil metal. Dez mil? O tanto que você quiser. É o multiplicador, você que disse quantos. É, ele não sabia que ele não precisava. Tem que ver se tem um frio, né? Como é que você quiser? Tem que ver se tem um frio que não viram num mapa. Lantanha, lantanha. Peraí. Que subterbera? Apareceu não o negócio na frente? Oxi, eu botei, eu botei, tô movendo aí, peraí, 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 peraí. O Aquila e a Metanha, olha aí, olha aí. Ah, agora não, pega aí. Tem o Doa Edicurus, também pega montanha, ele pega mais pedra, o Aquila é mais silix de metal, o Doa Edicurus é mais pedra. Deixa eu ver aqui, não dá pra fazer boa, volta no que? Não tá de boa, a gente vê na volta, bora catar metal. Bora, bora. Eu vou nele, você leva as aques. Demorou. Puxa o Lucha, que o Luger já tá puxando o Kira. É pra cá, ó, pra cá. Eu já vi um outro logo ali na frente. Peraí que eu perigo isso. Olha aí. Olha aí. É isso não, é isso não, você me arranca de cima dele, fica de cima dele. Ah, não dá pra pegar vocês aí, não? Não. Não, não. Você vai emitir mais de cima dele. Não, não, não. Então, o papel de vocês é ficar procurando metal, e falando onde que eu vou buscar. Vai pra um lado e corro pro outro. Não, pra ir muito longe. É, não pode ir muito longe. Até porque eu demoro muito de chegar. Tem uma pedra, vem aí. Tem muito mentor aqui. De boa, de boa. Tem muito tempo que a gente veio aqui, isso aqui vai tá lotado. Vai tá lotado. A gente nunca pegou aqui. Como assim? A pedra ela é tipo... Eu dei que a gente veio. Eu dei que começou por ela, não foi não? Foi não. Foi não. Começou por ela, mas no topo. Se não tiver estrutura por perto... Todos os recursos do jogo começam a respawnar. Depois de um certo tempo. Mas eu posso mexer nesse tempo. Se não ser... É. É. Tem multiplicador por esse tempo aí. Você quebrar uma pedra, olhar pra ela e ela voltar. Eu vou ver isso. Nem queria. Gastou a água da água, da jarra, gente, de novo. É que eu não tô precisando de nada, mano. É porque tá na águia. É de boa. Tem mais pra baixo ou mais pra cima? Beleza, beleza. Tem por abaixo. Vou dar uma olhada em cima. Tem uma olhada em cima. Caralho, tô suado. Tô iní. Tô iní. Tô iní. Que o bicho aqui canste aqui canste. Tô daquele jeito que ele nunca renderizar. Tem um aqui puro metal. Tem um aqui puro metal. Caralho. Eu vou pegar as de baixo e subo. Eu vou pegar as de baixo e subo. Eu vou pegar as de baixo e subo. Sua águia? Sua águias. Sua águia? Não. Não. Ela voou. Eu saí dela pra ela me proteger. Ela não... Ela não... Ela não... Ela foi. Ela provavelmente foi bater no bicho. Que tava tentando desbater. Ela não tá pra te seguir. Ela não tá pra te seguir. É mega dele, né? Tem como botar pra ela seguir? Pra seguir, né? Tem. Olha pra ela. Segura o B. Siga M1. Aí sim, mano. Ela tá pesada? Pesada. Mano, eu não tinha expectos que ia, mano. Pelo menos hoje. Pesada. 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 Tem coisa que eu ainda tô aprendendo. Pesada. Pesada. Tem dinossauro que eu nunca peguei. Tem dinossauro que eu nunca vi. o que é isso aqui o que é isso aqui a gente sabe onde tava desse mapa aqui tem pedra aqui por favor é que ele vai ficar lá tá ligado porque não tem nada pra matar ele se não me engano nada ataca ele o que o titanossauro então mas nem os carnívoros? nada eu acho que não igual assim se um rex passar do lado de um giganto o rex não vai atacar o rex o carno nada vai atacar o giganto mas se possui você fala pra atacar da tata sim sim assim o selvagem selvagem não ataca selvagem você nunca vai ver um rex brigando com carno na natureza selvagem eu acho o rapto to atacando o rex só que o contraio acontece também depende também depende do bando também depende do bando não tô vendo ai 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 do bando dê minha contribuição e pulou e morreu e morreu dois tiros outro 588 o headshot o headshot é queima roupa ele tava pulando na minha direção na hora que a cabeça dele encostou na boca da arma e atirei o tempo tem outra pedra aí mais duas vc vc se encosta aqui é só ouro ele tá brilhando ali brilhando ele vai subir na cena aqui pegando saudade se tudo der certo a gente volta tudo com a zaga pesada pra casa vc voando devagar vc 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 o cara é pior depende da altura do bicho que você tiver eu tava com um cara no nível 50 ai o rapto te arranca de cima do carro ele tava com 2 cair de loja ai eu tava com armadura com pistola simples com a besta ai eu desci porque ele já ia me tirar mesmo eu desci e comecei a bater nele porra mas demorou muito pra me matar pelo menos ele não tava dando dano assim a pistola não compensa a gente fez o teste a gente fez a metralhadora e o rifle que você abre aquele que da um tiro carrega e da outro tiro eu gastei 60 tiros da metralhadora pra derrubar o homossego o rifle são 2 tiros onde é que tem mais? sumi tem uma pedrinha aqui fica de olho na lei eu vou ali em cima e já desço só que assim eu vou precisar daquele suporte aqui pra descarrega só que assim eu vou precisar daquele suporte aqui pra descarrega não pode subir é mais por cima não só que tem 800 e quase 900 de peso já tem quantos metais ai mais ou menos tem mais 500 deve ter na faixa de milk vocês tem esse metal onde? na fornada mesmo? vocês tem um bagulho? não não tem uma parada que que dobra o metal não tem não tem ele sai mais rápido é é a forja industrial ela faz mais rápido só que assim dois metal bruto dá um metal derretido em qualquer forja do jogo urbino pulse ai outeita pera que ela ignora o comando vai sim só pra chegar nessa pedra aqui pronto Urbino essa pedra aqui ta boa 93 de metal só nela portanto pra torar mais do que treme e aí tem aqui dentro dela tem 800 metal quando a gente derreter filha 400 e corta na metade e aí a cara tá o cara tá pesado eu achei o dia daqueles jacarelli eles ficaram até oito horas foi a luz foi de menos de ter oito horas da manhã mano daqui a pouco muita vontade de tomar meu próprio rex não foi meu velho o primeiro é o nosso rato é aquele negócio você vai com aquele aparato todo se posiciona na posição boa é eu tô ligado é isso sim derruba ele fácil doma ele fácil eu procurando eu procurando é carnívoro pra caralho não achava nada eu não achava nenhum eu só achava canotauro é mano eu achava canotauro parionix pra caralho pela porra daquele leão que você falou que é leão mas parece uma porra de ruim então o leão masupial só tem redwood essa área onde as árvores são mais altas e carcara pesou ele só tem lá espino só dá e só em água caralho é barionix só em água caro e ráctomo no mapa inteiro caro e ráctomo no mapa inteiro caro e ráctomo no mapa inteiro 100% do mapa eu perdi a porra da pedra velho eu perdi foi louco aqui tô vendo mas não desci linha reta Estou no meio das árvores. Ah, aqui, aqui, aqui. Já vi. Já vi. Já vi. Eu estou seguindo esse caminho. Desce aí. Não vendo? Não, eu não vendo? Não, eu não vendo aqui. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Vou fazer mais costas. Tem uma aqui, mas eu acho que ela... Não, não vai aguentar não. 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 A minha primeira vez eu não consegui 3 contos. Não tenho a ultimação. Não tenho a dormir aqui. ele dá muito dano olha a nevozinha que ta chegando qual? o tricerat ele da um dano bom mas é metro só que sim perde pra rapto ta ligado aquela galinha que cê falou? ela é revivor não é carnivor não mas ela ataca ela ataca jogador qualquer outro dinossauro pode passar do lado dela que ela não ta nem é aquele bicho que foi adicionado no jogo só pra atrapalhar a vida do outro é metal aqui em baixo é metal anda que nem um psicopata é mais ali em baixo to descendo tava librando agora a gente não ta vendo obsidian nenhuma tem uma lá em cima não tem não? lá em cima tem um pouco lá em cima tem um pouco essa não é montanha essa não vocês tem cristal tem mais ali em baixo tem mais ali em baixo to descendo cristal tem boa quantidade usa pouco eu ia fazer uma luta cristal faz muita falta no começo é eu to ligado você só consegue pegar ele com um piqueiro ou alguma coisa que eu vou mas depois mais dele sobra é porque você basicamente não usa ele pra nada só pra luta ele é o vidro do jogo tudo que tem vidro leva cristal ah sim sim mexeu? mexeu? não não ai não enxergo mais nada ai não enxergo mais nada a luneta que eu falei luneta que seria depois ai se arrumou agora não enxergar com esse negócio é é é o jogo ajudando né tá fácil demais acho melhor a gente subir pô dá medo pra caralho daqui a pouco pra ficar de noite vai ficar uma merda tá pior ainda pra ver não o problema é a neblina é que não vê o reflete não vê o metal ah meu deus meu deus puta que me pariu caralho quase que eu morri mano que quantos vidros quatrocentos quatrocentos é to vendo mais metal aqui não mas ta dissipando a névoa eu vi eu vi mano eu fui da lb ai eu dei só i pra pegar caralho 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 no meio da água e quer trocar no na no botãozinho de esquema tá ligado melhor não tem como botar não 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 me perdi do sit não me perdi do sit eu continuei seguindo aquela encosta Calma aí, calma aí, vou te achar aqui. Vem cá, vem cá. Tá me vendo? Você me ajuda aqui. Já passei pro teu, já passou agora. Já passou agora. Tem alguma coisa descendo aqui a montanha. É louca. É louca. Não, pelo menos a névoa, pelo menos a névoa. Agora tá ligado que daqui a pouco eu vou entrar de cara com o gigano. Instala um, instala um. Opa achei o metal aqui, achei o metal aqui. Tem metal aqui, tem metal aqui. Tô indo, tô indo. Mas isso aqui só dá pra fazer com dois mesmo. Um, dois ou mais. Porque se... Tem... Comendo gente, é... Sozinho pra fazer esse aqui é uma meta. Imagina aí, ficar aqui do baixo procurando. É, pu... Cair da águia, colocar, pegar um aqui, sair da águia de novo, pelo amor de Deus. É. É. Tá, agora eu quero saber como é que eu vou subir aí. Agora eu quero saber como é que eu vou subir aí. Agora eu quero saber como é que eu vou subir. Pera, onde você dá? Esse degrau aqui. Esse degrau aqui. Esse degrau aqui. Eu tô mais em cima que você. Eu tô mais em cima que você. Eu tô mais em cima que você. Deixa eu ver e... Mais de metal aqui. Mais de metal aqui. Pera aí que eu não consegui chegar nem naquele endo. Não consegui chegar nem naquele endo. Pera aí que eu te dou uma ajudinha. Jogar lá em cima. Jogar lá em cima. Jogar lá em cima. Você vai me puxar, sobe. Ele vai ficar. Então, aí tu pega, desce dele, desce em cima e tu sobe. E sobe nele. Agora eu já achei a... Quase achando uma subida. Quase achando uma subida. Quase achando uma subida. Vou procurar mais metal aqui. Cê, cê, cê. Cê, cê. Cê já viu no escritório aqui. Tem mais comida aí? Tem. 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 Tô com soar rentinho. Na hora que acabar você vai falar o que eu tenho aqui. Ah, subiu essa montanha foi no quê? Cê se manda essa montanha, o vulcão? Mas tem algum recurso importante no vulcão? O vulcão é a entrada da caverna Tec. É a entrada para você ir para um lugar que dá TP para o último chefe. Para você abrir a porta você precisa da cabeça da aranha, cabeça do macaco e cabeça do dragão. Ah, mas o dragão é muito pico, eu já vi. Ele fica voando, o lightscape me joga no fogo. Tem como domar dragão aqui pô, não tem? Ou não? Nesse mapa não, nesse mapa não. Pesou? Pesou? Pesei mais que a pedra. Vou ver aqui para baixo. Deixa eu chegar ali em cima, eu pego todas e você descarrega. Não tem nada aqui, nada, nada. Acabou o metal daqui? Acabou. 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 Eu não tô com o metal daqui, não. Se eu não tiver um metal daqui, eu vou correr. Hehehehe. Carcada tá pesada, não tá? Carcada tá pesada, tá? Tá. Tá. Chega aí, tô com ele. Chega aí, tô com ele. Deixa ele tudo. Deixa ele se apoiar uns 500 metros, vai ser melhor. Não tem como eu meto o metal daqui, não. Não tem. Não tem. Se tivesse uma galera grande assim, jogando, aí rachava no servidor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tem que ser muita gente pra valer a pena. Ah, mas... Mas... Tem um lado bom... Tem um lado bom. Tem um lado bom. Só mais 10... 10 pessoas é 10, velho. Tem um lado bom de ter um servidor... E tem um lado ruim. E tem um lado ruim. O lado bom é que a qualquer momento você vai poder entrar pra jogar. Vai poder ir pra qualquer lugar. Vai poder ir pra qualquer lugar. Vai poder ir pra qualquer lugar. O ruim é que seu bicho tá vivendo ali o tempo todo. 24 horas por dia. Ele tá gastando comida... É, essa foi a parada, né, mano? E quem é que vai deixar o Xbox ligado ali? Tem que poder jogar também. Jogar também. Não precisa. Pagando não precisa. Pagando não precisa. Então... Tem um jeito de você fazer um servidor desse sem pagar nada. Mas você precisa deixar um Xbox parado. Tava olhando ali, procurando o gato... E fizeram um barulho ali na rua e foi de olho na rua. Pô, não tem nada aqui não, hein. Acho que melhor a gente dar a volta de novo. Já tem carrinho pra caralho ali. Não tem um... Não tem problema não. O problema é só o de gato. 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 É, então a gente tá perto do gigante aí. Os caras estavam num... Numa carroça. Com uma cara levando um saco gigante no fundo. Cheio de garrafa de coca. Cheio de garrafa. Garrafa é o pet. Garrafa é o pet. E o saco caiu. Tem um aqui ó. Tem um aqui ó. Tem um aqui ó. Tem um aqui ó. Tô vendo. Tinha que achar uns obsidianos. Tinha que achar uns obsidianos. Deixa eu subir aqui pra ele descarregar as árvores, as pedras, fica só o metal obsidianos. Ô tá rápido aí. Eu mato ele né. Ele me surpreende. Alguém encostou aí algo que não deveria encostar. Que a música ficou tensa. Ficou tensa? Foi um rápido. Foi um rápido. Tem dois rapos ali. Mas um ali é alfo. É alfo? É alfo. É alfo. Não. Ele tá com uma nuve vermelha em volta dele ou só uma coisinha nas costas? É um bagulho. Na nuve não. É nas costas. Tá vendo ali, tá vendo ali, tá vendo ali. Ele é só o líder do bando. Eu acho que tava derrubando ele agora. Derrubando ele agora. Cadê ele? Mané, tô com muito medo de descer, velho. Cadê esse águia? Tô com uma churada aqui, olha. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Oh, tem Trodonte aqui. É, Trodonte é mineral. Ele vai me botar por mim. Corre! Trodonte? É um bichinho na metade do tamanho do rapto. Dormir. Só que ele tem um aquelino muito forte. Eu vi essa porra. Por isso que me matou quando eu tava pra ficar natal. Mas eu... Ele... Tem uma galinha ali. Tem uma galinha ali. Tem uma galinha ali. Tem um Trodonte me atacando aqui, alguém me ajuda. E tem um... Ele tem um veneno muito forte. Ele tem um veneno muito forte. Muito ligado. Então ele te bota pra dentro e depois te mata caído. Pois é, também. Mas eu tava matando todo mundo. Tinha uns 5 em mim. E com 4. Foda-me nem acredito que eles te dão dano. O problema é que junta muito nego e fui te dando pra caralho. Sim, sim. Tô não. Me derrubaram. Me derrubaram. Cadê o Ankyla? Eu deixei ele lá em cima, eu deixei ele lá em cima. Lá em cima, mano. Corre, corre. Aí já vi. Na teoria... Eu ia falar um pouco assim, melhor não. Tem uma galinha ali. Mataram a galinha ou ela tá ali ainda? Não sei. Não sei. Ele não matou a galinha não. Mas então ela tá aqui. Esse bicho do caralho deu um ferro. O pato do caralho. Onde é que tamo aqui lá? Vou uma águia. Tô com ele aqui. Tô com ele aqui. Eu tô na águia aqui em cima de tudo. Não, não. Perto de tudo assim. Me susto. Me susto. Pode liberar aí. Pode liberar aí. Cheguei aqui. Ultrodonte. Ultrodonte. Você pegou um ferro ali em cima? Sim. Sim. Vai queira queira queira. Vai queira queira queira. Tem duas forças. Hum? Hum? Não. Tô com medo. Sim. Embora pra onde? Sim, bora pra onde? Tem mais metal por aqui. Demetrius. Não tem as metal por aqui. Ah, então. Isso ai que você faz metal por aqui. Deixa outro veio aí. Deixa outro veio aí. Deixa outro veio aí. Ah. Da a pouco ele tu vai dar, dar. De espera que tu pegar a fita do... 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 o gigante de pai não tá longe não tá longe que é metal e o que é isso é metal e o que é isso é indo aí tô indo aí só que daquele jeito daquele jeito é na velocidade é metal Kiko, é metal a gente vai poder demorar muito, três e meia já acordar mais cedo, acordar mais cedo vocês começam a jogar aqui, olha de tarde, um enter, sai, um enter, sai, um enter, sai, sempre tem alguma coisa pra fazer é normalmente mais de noite e ficar jogando 9, 8 e meia uai mas você que vai sair agora ou você vai sair também? eu sair também, tô capotando aqui onde é que tá metal, onde é que tá metal eu tava sobrevoando ele agora aqui ó ah, tô vendo já, ah, tô vendo já Natale mas pior bastante visibilidade essa é ruim ok 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 Vamos lá. Eu estou indo na vida. Minus quatro. Minus quatro. Oi Tony. Eu acho que eu não vou nem voltar para casa. Parar naquele posto avançado ali. Construir uns baús. Encher de tudo de metal. Pode ser. Deixa eu ver aqui o que é que eu preciso. Cheguei. Deixa eu pegar um áudio. Filho, meu Deus. Eu tenho que terminar isso aí. Só estou falando que quando não terminar não vou até ir em casa não, ok? Demora. Qualquer coisa é se eu entrar e não tiver ninguém online. Bota tudo para me seguir e vou arrastar um aqui. Ou larga logo ele aí. Deixa ele, deixa ele. Só bota a parede ali para ele não. Para nada entrar. Então, amanhã de tarde eu tenho um negócio para resolver na rua. Eu provavelmente só entro para jogar de noite. Eu estou daquele jeito aí, né? Acordando e não saio da tarde. Acordando e não saio da tarde. É que eu viajo assim. É que eu viajo. É que eu viajo aqui. É que eu viajo aqui. Olha o metal aqui. Eu não estou vendo mais nada aqui. Eu não estou achando. Doce pedrona de metal aqui. Eu tenho a impressão de quem vai estar de cara com o gigante. O gigante está na neve. Está na direção da neve. Está na direção da neve. Mas a gente... Mas a gente... Eu fechei o servidor. Eu fechei o servidor. Mas você levou ele para lá? Você levou ele para as abas? O que a gente pode fazer? Voltar, fazer o coisa? O que a gente pode fazer? Acho que está bom. Acho que está bom. Está bom de rodar aí. Tá, amanhã a gente pode rodar mais. Amanhã bora pegar todas as rodas. Cheguei. Terminar isso aqui. Na parte de cima. Na parte de cima. Aí a gente vai daqui do lado e direto na outra. Daí depois a gente se lasca para carregar isso de volta. A Zague não vai botar isso de volta. A gente tem que pegar o... A gente tem que pegar o... Coisa, como é o nome dele? O Quetzal. O Quetzal. O Quetzal. O Quetzal. Cadê vocês? Você precisa de um ague. Não pode... Eu não estou te vendo. Ah. Essa semana não passa esse Quetzal. Essa semana não passa. Quetzal. O maior pássaro do Quetzal. Maior pássaro. Tô ligado. Dá pra fazer uma base aqui nele. Tá. Tá. Vai deixar que eu pego. Vai deixar que eu pego. Eu peguei. Eu peguei. Cara, eu tô morrendo de frio. Como que eu tô morrendo de frio? É porque tá muito frio. É porque tá muito frio. Ah, tô com duzentos de vida agora. Foi dois antes que eu roubo ali. A gente vai ter que derrubar uns águas. Ele tá sem tetas ainda. Sem tetas não importa. Sem tetas não importa. Vai morrer? Pousa aqui. Vai morrer. Pousa aqui. 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 Eu vou botar 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 aqui. Ah não, morreu. Tem gente não. 2 vidas. 1 de vidas. 0,2 vidas. E morreu. Morreu. E ainda ficou em pé. E como é que tá a minha situação? Vou teleponterar já, pode? Pode, pode, pode. 160 de vidas. Baixando. Eu tô com 300. 300. É porque o problema é que vocês já tem... Vocês tem vida pra caralho. É, é. Tem que ir subindo de nível. Tem que ir subindo de nível. É isso mesmo. A gente tem que descer em uma velocidade e rápido. Porque se continuar baixando o laço de direito é que eu vou morrer. Você é o único que não pode morrer. Você é o único que não pode morrer. Pois é. Vai comendo. Vai comendo. Abusa da comida. Garantou o contato da comida assim. Olha o que vai brotar dentro da água. O que vai brotar dentro da água. Tem que ir buscar uma bola com alíreditável. Itaíceis limões, é esse. Tem que ir, ele é o mesmo jeito. Tem que ir. Itaíceis limões... 87 batêta. Tem que ir. É é boa também? É boa também. É boa também. É perigo. É o mesmo efeito do limão. É perigo mesmo. Cara, perigo mesmo. Cara perigo mesmo. Esse bicho deve ficar com a gastrite lascada aí. Esse bicho deve ficar com a gastrite lascada aí. Dão limão de jeito. Dão limão de jeito. vai ficar só a dele para trás pode deixar que eu pego um quebrou o mito eu tô com medo eu tô vendo a estrutura da casa aqui tá longe ainda vai rodando a montanha e olhando na base dela nessa altura que a gente está sobre a entrada da caverna sem nada dentro eu tô ligado como é que vem eu já tô vendo ele não renderiza nada ele fica parecendo um espelho dogfight da um fight está brigando a briga chamei um dogfight aqui mas acho que deu certo não eu não tô te vendo só o carcara tá me seguindo tu chama os outros acho que os zaga ficaram lá brigando provavelmente e agora eu tô cansando dá uma pousada aqui só tava me seguindo a tucumini só tava me seguindo a tucumini não não ah tucumini chegou tucumini da tucumini ah é eu beijado eu 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 ele eu 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 Boa chance, eu não tento fogar, eu não tento fogar Mas vai amanhecer, para de fazer tão frio Quer deixar ele aqui ou deixar ele lá caderno? Deixar ele aqui dentro Deixar ele aqui dentro Cada vô, vou lutar aqui em cada montanha Tô com a um perto A metade da distância aqui, a gente acabou de vir Dá pra ir, dá pra ir 117 lives Ele lá tem uma fogueira, tem a madureia um bicho Não, mas a gente pega Então bora Não, vamos nessa Segundo posto Esse aí não ficou pronto? Eu fiz É a fundação em vez de fazer a plataforma Eu sempre esqueço disso Fico viajando, é a fundação, o cara bota no chão e bota Ah, pilastra Ah, pilastra Cadê? Tô vendo? Cadê? Tô vendo? Cadê? É pra tá logo ele não? Tá logo ele não? Tá logo ele não? Ah, ali já vi Ah, ali já vi Carregou Eu vi pelo reds Vi pelo reds Acho que não vai compensar nem terminar aquela imposta avançada ali É melhor vir aqui É, é verdade Tá muito perto Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? T-rex ali já Caralho T-rex ali já Tô vendo? Não vai ver Tira a porta de água Deixa a porta... Tira a porta de água Tira a porta de água Tira a porta de água Tinha que entrar Ai e agora ai Agora parei de sofreda Parei de sofreda Entra aí Entra aí mano, eu vou entrar no meu mapa sozinho mesmo Vou tomar a verstex E aí Como é o melhor jeito? Se quiser amanhã a gente entra lá no teu pra domar Pra ajudar Ajudar Tem que ir montando nesses corpões aqui Deve estar sincero Olha aí o de aqui te arrumar uma cela A gente tem que lembrar de trazer uma cela De trazer uma cela Joga o metal aqui dentro Joga o metal aqui dentro O que é que é isso aí? Ah, esse é... deixa na área Deixa na área Não, porque a gente vai pegar Aproveitar quando entrar amanhã E... Já pegar dessa montanha também O resto daquela lá no topo, o dessa E o da outra ali do lado Aí depois a gente vê que o carrega Não, 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 não O da outra com certeza Eles tão pegando lá em cima O deck ficava atrás de minha casa Atrás de mim Pedra tem muito E aí Puxa a fort, Pedro Não, eu tô esse mesmo não Eu tô esse procurando metal A gente vai levar esse rex pra voz também? Não. Esse aqui, esse tá só nesse fora. O que? Ele tá aí mais pra... Vai tomar conta, Dudu. Vai tomar conta, vai tomar conta. Eita, cheio de coisa aqui nesse baú. Então, mas essa montanha é o mesmo. Vai ter na outra, com certeza. Não, na outra tá ligado aqui, na outra tá ligado aqui. Agora tá demorando, tá demais pra dar resposta aí. É, pega no metal aí, só o metal. Só o metal, só o metal. Só o metal, só o metal. Só o metal, só o metal. Eu não posso sair daqui de dentro não, só o muro. Eu não posso sair daqui de dentro não, só o muro. Oh, véi. Eu vou ter esse copio naqueles trabalhando, véi. Cheio de lá de fora, cheio de lá de fora. Mano, acho que eu vou fazer um bagulho. Eu vou pegar o t-rex lá na... Na minha... No meu mapa. Será que eu não posso entrar no mapa de vocês? Quando vocês tiverem off? Caralho, buguei na pedra. Vou subir vocês a pedra. Eu já quebrei a pedra, já quebrei a pedra. Eu vou... Eu vou... O p-rex botar ele no nível 100, tá ligado? 120. E aí eu levo pro bot pra vocês. Demora... Demora... A gente não tem nenhum nível 100. A gente não tem nenhum nível 100. O quê? Demora muito... A gente não tem nível 100. Nenhum. 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 Vocês ficaram quanto tempo mais ou menos. Não, a gente não... Não, a gente não... Agora... Opa ele até nível 100. A gente já levou ele pra matar, né? Já levou ele pra matar, né? No médio... E eles... Já rodou o mapa todo... Comendo tudo... Olha os dados que tão andando. Olha os dados que tão andando. Eu tava nesse, eu tava nesse. O Carracará tá lá embaixo, no fim do mundo. O Carracará tá lá embaixo, no fim do mundo! Foi bom aqui, tá dando uma hora aqui, vai fechar certinho as minhas 3 horas do Nimmo TV Eu vou com essa madre Mas você também buga nesse bagulho aqui de palha? Eu bugo O Bino não vai bugar, ele dá uma entrada O Bino, eu digo que a gente tem material simples A gente vai pegar um material Dá pra manhar, a gente recolhe tudo isso aqui Leva pra casa Realmente não é difícil pegar uma partilha não Ele é muito lento Não é mas O problema é o tempo que o cara vai levar pra Delbar Na hora que você atira nele, ele começa a cortar É, ele começa a correr Ah, alguém tá comido aí? Aí você tem que tá Dentro da guia vermelha Dura Mas acho que com uma águia Com uma águia rápida dá pra pegar Não tem que pensar não, uma águia rápida, uma águia rápida Deu pegar um pitir Deu pegar um pitir Deu pegar um pitir Sim, como é que vai atirar ali? Como é que vai atirando ali? Um pitir não vai ver, tá ninguém apenurado Não vai ver, tá ninguém apenurado Não vai ver, não tá ninguém apenurado É eu assim, ele é muito fraco, ele é muito fraco. Muito fraco, muito poucos caminhos, não vale a pena não. Não, isso é... Não, aguenta... Não, aguenta... É fácil, pô, não é difícil não. Já tá ligado, já tá ligado lá no meio. É aquele maluco pendurado no... Pendurado na águia. É, o maluco pendurado na águia. Atirando nela, enquanto o outro... Outro perigo. Cadê? Tô faltando aqui. Foi o que a gente tava fazendo com o... É, eu te vou ouvir o perigo. Vocês acharam quanta flecha assim no gigante? Mas, oxe... Só do flecha eu vou sair. Só do flecha eu vou sair. Tira, tranquilizante, tranquilizante. Eu gasto todos, eu gasto todos. Quase duas mil. Quase duas mil. Duas mil metais. Duas mil metais. Quando vocês tiram o tranquilizante aí. Com a... Com o rifle de princípio novo vocês... Dá para derrubar um tX com... Rápido? Depende do nível, depende do nível, depende do ganz... Tem que fazer mira também, né? Mira precisa de... De um fabricador, né? Então, com o dado tranquilizante você não consegue usar o equipamento nem nada. Não dá pra usar a mira com o dado tranquilizante? Não usa a mira, usa a mira... Guto mais? Guto mais? Guto mais? Guto mais. Uff, tá bom mais. Mas só tem esse aqui ou tem outro? Tem outro? Mas esse ainda dá mais dano. Por tiro. O outro atira mais rápido só que dá menos dano. Eu buguei em cima do bagulho, não tô conseguindo nem comer. Guto mais. Gente do céu. Esse limãozinho acho que é uma beleza. Ele salva, ele salva. Mano, eu não tô comendo muita coisa já, velho. O cara tá ganhando pra muita gente, velho. Todos enchem a mesma coisa, velho. A batata, o limão, a cenoura, a peixe e a água e a comida. Tá melhor do que, cara. Ah, buguei nesse filho da puta de novo, cara. Ai, meu Deus. É isso que eu falei que ia tirar o escorpião daí. É, eu buguei também. É, eu buguei também. É de mim. Monta no bicho. 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 jaguinho. Aperta ai se for um 1x quilo. Aperta ai se for um 1x quilo. Lá esta aqui ai. Gente. Liou duíya nele. Liou duíya nele. Liou duíya nele. da porta bicho agoniado não dá pra esperar eu sair qual foi cara, faz ele com o gato quase entrei com aquilo eles vão pegar a mesma coisa ele ta afundando no chão ta bom demais, finalizar o vídeo por aqui ai se quiser se inscrever no canal também se inscrever no canal se inscrever no canal e se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal e se inscrever no canal e aí eu vou fazer um vídeo